Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim com mais uma resenha de escova progressiva pra vocês Como vocês já podem verificar aqui no título do vídeo E a escova progressiva dessa vez é essa aqui A escova progressiva da marca Loon A marca Loon Cosméticos é uma marca nova no mercado, na indústria cosmética e tal Eu recebi da marca essa progressiva aqui bem bacana pra estar testando E pra estar trazendo a minha opinião sincera pra vocês A progressiva é a Emelista A Cream Hairline Tamarindo 100% orgânica e livre de formol Essa aqui é de 500 gramas, tem também a de 1 litro, a maior Caso vocês queiram adquirir esse produto aqui Então é só vocês acessarem esse e-mail aqui No box de informações vai estar também o e-mail de venda desse produto aqui Então super bacana porque vocês vão estar tendo desconto Essa progressiva é 100% orgânica Ela não contém formol, não contém nenhuma química pesada E ela é compatível com todas as químicas, inclusive INE E ela tem a proposta de reduzir bastante o volume capilar Eu fiz teste, tá? Eu já fiz a aplicação em cliente e o resultado foi super satisfatório Os componentes dessa progressiva são Ela possui extratos de tamarindo Então ela tem uma proposta de redução de volume, de 100% de volume e também tratamento, gente Atualmente as empresas estão investindo bastante em produtos de redução de volume capilar, de alisamento Que vão alisar e vão também tratar do cabelo Então é meio que uma política de redução de danos, tá? Faz o alisamento, faz a redução e de plus, de extra, traz esse tratamento Eu vejo muita gente falando Ah, vou fazer uma progressiva pra tratar meu cabelo E gente, progressiva é química, progressiva é alisamento, tá? Não tem essa de Ah, vou fazer uma progressiva pra tratar meu cabelo Não, progressiva não é tratamento Atualmente tem progressivas que alisam e tratam também Progressiva é química, tratamento é tratamento Que fique bem claro isso, beleza? Então assim, eu fiz o teste numa cliente minha que é super especial Essa cliente, ela tem um cabelo super assim É um cabelo bem frágil Ele tem uma estrutura difícil de lidar E já tava 4 meses sem fazer a raiz Então era um cabelo que já tava com a raiz bem alta Precisando urgentemente ser retocado O procedimento de alisamento E essa minha cliente, ela tem um cabelo sensível No sentido de que O cabelo crespo, às vezes você pensa Nosso cabelo crespo é um cabelo que aguenta rojão e tal E não, gente, pelo contrário O cabelo crespo, ele tende a ter uma estrutura mais frágil Mais sensibilizada, as escomas são mais abertas Então é um cabelo que ele quebra com facilidade E assim, ela não se dá com nenhum alisamento com base alcalina Antes, antigamente a gente fazia relaxamentos com base alcalina Como, por exemplo, amônia E é um cabelo que ele quebra muito com alisamentos com base alcalina E já faz um tempo que o cabelo dela só com progressivas, com base ácida E o cabelo dela, gente, a quebra sumiu, sabe? O cabelo dela tá todo desenvolvido É um cabelo que tá todo por inteiro Era um cabelo muito quebrado, muito quebradíssimo mesmo E essa progressiva aqui, ela tem a base ácida A base dela é 2,5 Então é uma progressiva com pH extremamente ácido Que vai sim fazer uma selagem das cutículas do fio E também vai estabilizar o pH do fio Porque é um pH muito ácido pra uma progressiva, tá? E ela também é passo único, tá? Não precisa de você fazer uma lavagem com shampoo anti-resíduos e tal Aquele procedimento todo Você já pode aplicar direto no cabelo, tá? Se o cabelo ele tiver com bastante... Com silicone e finalizadores Então é bacana você fazer uma lavagem simples Com shampoo simples Não precisa ser shampoo anti-resíduos e tal Você faz uma lavagem com shampoo de uso habitual E depois já vem como proceder com a selagem, com a emilis Você aplica em mechas, tá? Você vai aplicando o cabelo em mechas Nas partes... Ó, mamãe, essa galinha aí, mamãe, por favor Mamãe Feito toda a aplicação do produto no cabelo Você vai guardar uma pauta de 30 minutos Então passou o prazo, você vai retirar todo o produto E essa aqui não precisa de secar com o produto no fio E detalhe, também ela não precisa fazer escova Então pra você que não tem prática aí de fazer aquela mega escova no cabelo Então retirou o produto, só seca Só bate o secador, tá? Pros meninos também é bem bacana Porque muitos meninos aí que não tem aquela prática de fazer aquela mega escova no cabelo Aplicou o produto, aguardou meia hora Retira todo o produto com água Bate o secador Aí sim você vem com a prancha, tá? Na temperatura de 230 graus E prancha em mechas finas de 20 a 25 vezes Pra obter um efeito bacana Então é uma progressiva aqui Além de ter uma fórmula bacana Ela também tem um passo a passo bem simples Então eu fiz todo o procedimento no cabelo Esse é o cabelo antes da cliente Então é um cabelo que ele tem muito volume É muito, muito cabelo O cabelo durante a aplicação e o cabelo depois Minha cliente ficou super feliz com o resultado Porque baixou bastante O cabelo ficou bem liso, sabe? Bem liso mesmo E com um brilho assim encantador Esse procedimento aí não tinha aplicado uma gota de óleo em silicone Enquanto dos extratos vegetais E do pH, tá? Bem ácido Ela dá uma super selada na cutícula E ela dá muito brilhante com a beleza Então eu super indico essa progressiva aqui da Alun Cosméticos Qualquer dúvida em relação à progressiva É só deixar aqui nos comentários Lá no blog Denison Diamond Já tem resenha Já tem um post específico, tá? Sobre essa progressiva aqui Então qualquer dúvida também É só vocês irem lá no blog Me sigam no meu Instagram Arroba Denison Diamond Tá chegando aí agora Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Se inscreve aqui no canal Pra obter em primeira mão todos os nossos vídeos O canal é nosso Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Não se esqueçam de ir aqui no box de informações Que tá o link Com o e-mail para compra Tá desse produtinho aqui Vocês terão desconto Pra vocês, meus leitores e minhas leitoras queridas Que quiserem adquirir o produto Então é só entrar em contato pelo e-mail Que vai tá aqui no box de informações E vocês terão desconto E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De mais uma resenha de progressiva pra vocês Um super beijo no coração de todos Fique com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau